Olá, muito bom dia, bem-vindo-nos neste percurso sobre o trabalho. Vamos refletir sobre quatro grandes temáticas sobre o trabalho. O trabalho a mim interessa muito, mesmo eu trabalho sobre a questão do trabalho e a evolução da forma do trabalho. Fiz algumas pesquisas para compreender o nome do trabalho e como é que o trabalho está a evoluir. Então, este percurso tem quatro etapas. Vamos nos pôr a questão. Será que o trabalho é aquilo que eu acredito que é? É um grande clássico que nós já vivemos, com certeza, em serões, em casa, em que todos nos apresentamos o que é que tu fazes, o que é que tu fazes, o que é que tu fazes, e há alguém que diz... E depois há uma pessoa que, em geral, é uma mãe de família que diz que eu não trabalho. Então, os outros ficaram assim um bocadinho... Sim, com certeza que isto também é uma forma de trabalho. E depois falamos de outra coisa, porque ela pensa que realmente não trabalha. Depois, outro grande clássico é também aqueles que são reformados. Desde que estou reformado, não paro de trabalhar. Ele está reformado e não para de trabalhar. 11 mil voluntários em França, 65% deles são reformados. Então, algumas pessoas consideram que não trabalham e que trabalham, e outras pessoas que consideram que trabalham e que não trabalham. Para compreender isto, é preciso virmos ao conteúdo do trabalho. Quais são as formas de trabalho? Há muitas. A primeira forma de trabalho a mais importante é o trabalho doméstico. É o trabalho doméstico que consiste em arrumar, assegurar a prestação sanitária, educar as crianças. O trabalho mais alimentar, que conduz a viver juntos numa casa, educar e a participar na vida social a mais comum, que é aquela de viver em família. É o primeiro trabalho doméstico. O segundo trabalho é o trabalho associativo. Eu dizia que 11 mil voluntários. Se os voluntários parassem de trabalhar, seria uma grande porcentagem do país que realmente pararia sanitário, cultural, que depende dos voluntários e que sem o seu trabalho não haveria essa atividade. O trabalho colaborativo, o trabalho sobre a internet, a pessoa que faz entrada de dados, em muitos planos. É o tempo, é um esforço, mas também é uma criação de valor. E enquanto está aí, não está em tempo de lazer. Outra parte consiste em trabalhar. Por exemplo, quando nós estamos a meter gasolina no carro. Antigamente, vinha um senhor que punha a gasolina. Agora não. Agora somos nós que metemos a gasolina, pagamos. Ou seja, somos nós que fazemos o trabalho como clientes. E aí já temos quatro categorias de trabalho. E a quinta, que é a mais conhecida, é o trabalho profissional. Um trabalho numa empresa, numa administração, numa organização, que consiste em ter uma remuneração. Todos os outros, os outros quatro, não têm a remuneração. Este tem remuneração. É o que nos faz pensar que só o único trabalho que existe é o remunerado. Os outros não são trabalho. O facto de considerar a senhora centrar-me sobre o trabalho remunerado e só o trabalho remunerado é que é o trabalho, é muito recente. A data dos anos 1920. Antes o trabalho era tudo misturado. Trabalhava-se em casa, trabalhava-se no campo, passava-se uma atividade em casa, uma atividade associativa, uma atividade em... E estava tudo misturado. A separação entre a dimensão profissional e a dimensão pessoal e doméstica é muito recente, anos 20, e se generalizou-se. generalizou-se nos anos 50. Desde há 160 anos, pensa-se que o trabalho é só aquelas pessoas que têm o trabalho remunerado. Desde 160 anos para cá, aquela pessoa que na minha introdução me dizia eu não trabalho, esta pessoa é excluída das conversações, das conversas e, no entanto, tantas atividades que têm tantas maneiras subjetivas. As atividades domésticas que são muitas vezes mais complexas do que atividades nas empresas. Falar a uma criança que não sabe falar e compreender a sua linguagem é muito complexo. É mais complexo do que muitas vezes as atividades nas empresas. E este trabalho desaparece. Então, temos que abrir o nosso olhar, a nossa vida sobre o trabalho, que o trabalho é muito mais importante e complexo e interessante que puramente o profissional. As coisas estão a evoluir. Por exemplo, a nível do teletrabalho, o que se passou agora com o confinamento, então, aqui há uma mistura entre o trabalho doméstico e o trabalho profissional. As atividades estão misturadas, passas-te uma à outra e trabalhas em contínuo. E era como que encontramos aquela forma milenária de trabalhar em que se passa de uma para outra sem interrupção. Então, se têm uma atividade profissional, vocês trabalham. Se têm uma atividade doméstica, vocês trabalham. Se têm uma atividade assistiva, vocês trabalham. E para irmos mais longe, proponho ler-vos um texto que os cristãos meditam da Bíblia, do Evangelho de São Lucas é este. Ele diz, um homem ia dar um grande jantar e convidar muita gente. Então, enviou o seu servo a convidar as pessoas. Agora vim, já está pronto. Então, desculparam-se. comprei um campo e é preciso que eu vá vê-lo. O outro diz, comprei agora uma parada de bois e tenho que ir experimentá-lo. O outro diz, tenho acabado de me casar. Então, quando veio o servo e deu a resposta ao mestre, o mestre disse, vai, vai pelas praças e ruas da vila e traz todos aqueles que os coxos, os cegos, todos aqueles que encontrares. Então, o mestre que dá um panquete e que se vê recusas, porquê? Em nome de quê? Em nome do trabalho. Comprou um campo, comprou um par de coisas. É realmente algo que é preciso nós meditarmos e vale a pena. porque permite refletir na nossa relação com o trabalho. Será que eu sei o que faço durante os meus dias? Eu sei priorizar estas atividades? Se quero ir mais longe, talvez é o que eu proponho, um exercício. É sentarmos-nos. Temos uma folha e um lápis e três colunas. Fazemos três colunas. Primeira coluna, quais são as minhas diferentes atividades? As minhas diferentes trabalhos? Doméstico, associativo, profissional, tudo aquilo que dissemos anteriormente. A segunda coluna, quanto tempo eu passo sobre cada atividade? E a terceira coluna, qual é que me interessa mais? Qual é aquela que me parece mais útil? Que me parece mais indispensável? Se eu puser aqui umas estrelas, em qual é que ponho mais estrelas? O tempo que passo? E o que é mais importante? Deixa-vos fazer esse exercício e vamos chegar a conclusões. Por exemplo, passamos no trabalho remunerado 80% e em casa, por exemplo, no trabalho doméstico 5%. e temos que ter esta preocupação qual é o tempo de uma semana que nós consagramos às diferentes formas de trabalho. E assim, com certeza que vamos avançar nesta ideia que o trabalho não é só o trabalho remunerado. tira-se o que é tira-se tira-se ou tira-se e tira-se ou tira-se ou tira-se tira-se Obrigado.